Eu comprei um lançador de teia do Homem-Aranha da China e a gente vai testar ele no vídeo de hoje. Esse daqui é o lançador. Cara, ele é muito bonito, mano. Olha isso aqui. Essa aqui é a teia que a gente vai lançar com esse dispositivo aqui na frente. E a gente pode encaixar também essa ventosa. Tá, e quando a gente aperta esse botão, a teia ela encaixa certinho aqui. E a gente tem que empurrar essa mola aqui pra dentro e ó, a partir de agora travou. Pra gente lançar, tem esse botãozinho aqui ó, simplesmente a gente aperta aí. A gente lança e quando a gente aperta esse botão...